Estamos agora com o Bailhinho do Porto Judeu e ao meu lado tenho João Dutra Carocho, mais conhecido por Carocho, não é assim? E vai-nos falar um pouco sobre este grupo, este grupo que é um dos muitos esperados no Carnaval da Terceira e tem muitos músicos. Fale-nos um pouco deste grupo. Este grupo é um grupo, acima de tudo, de amigos, que se juntam pelo Carnaval, gostam imenso de Carnaval e de música e de representar, então juntamos pelo Carnaval e fazemos este grupo, é principalmente um grupo de amigos. Tem uma particularidade que eu julgo que não há nenhum dos elementos deste grupo, se o grupo não faz pelo Carnaval, nunca os veja sair em outros grupos. É este ou então ficam em casa. E quando disse muitos músicos, também referia-me que participam noutros projetos, não é? Que fazem parte, e alguns dos, creio que são professores até de música. Sim, temos aqui, pelo menos que eu me lembro agora, temos cinco, que a vida deles é música, são professores de música, e os outros, alguns com formação, mas é tudo pessoal que tem, praticamente a maior parte deles tem outros projetos, ou estão com muitas harmónicas, ou em conjuntos, todos eles estão um bocadinho envolvidos na parte musical. Tenho uma questão para lhe colocar, assim, mais particular, que tem a ver com um boalhinho que este ano representa, portanto tem uma personagem que fala de si, que é o Caroche, uma vez que é uma figura daqui do Carnaval, bem conhecida do Carnaval da Terceira, como é que encara esta representação de si mesmo? Achei muito engraçado, por acaso vi o balinho, já tinha ouvido falar que eles faziam isso, e tive a oportunidade de ver aqui em direto o meu presente no teatro, achei a ideia muito engraçada, mas acho que é uma forma muito engraçada de brincar com as pessoas, sem ofender, senti-me até honrado, porque se alguém me falou em mim, ou as pessoas devem se sentir honradas, é sinal que pelo menos alguém nos conhece, e gostei muito da ideia, e achei espetacular o balinho, muito giro mesmo. E sente-me mais responsabilidade por isso, por ter uma presença expressiva, já com tanta experiência no Carnaval da Terceira, já tem muito para contar, inclusive nós já tivemos a oportunidade de conversar nos estúdios da Vitec. Não, eu não me sinto a ser com mais responsabilidade, nem menos responsabilidade, pronto, acho que gosto de que as pessoas, às vezes me perguntam a minha opinião acerca de certas coisas, devido à minha idade e aos anos de experiência, mas não me sinto com mais responsabilidade, nem menos, é normal. Muito bem, para finalizarmos, como é que decorreu este Carnaval? Cinco estrelas, muito bom, é acima das expectativas. E para o ano, cá estaremos? Se eles me deixarem ir no grupo, eu acho que sim, mas eles estão-me a tentar empurrar para a terceira idade, mas eu vou ver se me mantém ainda por cá. Muito obrigada pelas suas palavras. Vamos então ver o balinho do Porto Judeu, A Sogra é o Tema, Autor Roberto Borges Cantigas de José João Silva A música é da autoria de Francisco Rocha Tem 22 elementos E a duração de 45 minutos Como isto não é maneira de acabar? E estou rasca das costas, e estou farto de sefatar. É bom, tanto trabalhos de pôr! Ainda bom que já acabou! Ah, estás cansado? Mas olha, ei, ainda falta esse cerrado. É bom, tanta mão da gente, Silveira! É só Silveira, Gerva da Abelha! E o que vai aqui de rabo de gato? Pô, isto não é brincadeira, isto tem uma desmagadelha, isto parece um moato! Aqui à frente é só uma rola! Então bota-me a olho! Bota-me a olho! Peste-lhe cá, aí! Aí, carrega mais, carrega, carrega, carrega! Pronto, pronto! Ok! Oh, Ramin, diz-me lá! Que sulfato é que estás no zóque, onde tu passaste? Já está tudo amarelado! Que veneno é que tu usaste para o mundo a ficar toda de lado? Homem, não usa sulfato? Espera aí, tu tiraste aquele curso de fatá? Não, eu não passei no curso de fatá! Bem parceira! Por isso usa miste-cão! Miste-cão? Homem, e de que maneira! E comecei a reparar, onde o cão largava uma mejeira, começava tudo a secar! Olha, é um veneno bem petoente e não faz mal ao inviente! Pois, mas estás a cheirar a mis? Pois estou a cheirar a mis, mas não! Não, não usa! Como é que tu arranjas isso? Homem, não tem muito o que saber! Não! Tu pegas naquela cousa de cão! Na pomba de cão! Não! Na coelheira! Ah! Seguras! Metes um balde de baixo! Sim! Da cousa de cão! Ok! E aquele corre com uma trenoira! É só fazer assim! Shhh! Meja cão! Meja cão! Meja cão! Olhe, eu tenho aqui mágica, Josué! Ah, não! Deixa-te aí, Melo, não! Ah, não, aqui! Ah, mas experimenta! Para com isso! Ah, mas não faz mal! Não faz mal, mas eu estou a cheirar mal! Ah, mas isso é um produto natural! Ah, é muito natural! Epa, peraí! O que é? Está a ver? A minha meloe! A tua meloe? A Maria de João, antes! Ei, diz! Rami! Olha, vou melhor! Está a ver com a minha mãe! Ah, mas eu estou a enjoar uma coisinha a mês! Ela está lá! Poxa, ela tem aquele problema, a dar incompetência, ou contenência, ou lá, aquela coisa que as mulheres têm? Ah, já é a ideia! Vais ter paciência! Olha, porquê é que tu não a vais com ela? Ainda posso! Sabes que a nossa vizinha vai ter o seu espírito de som! E eu vou ajudar e peitar o altar dela! Ainda posso deixar o seu espírito de som porque há mal! É bocado virtual! E sempre cá! Chapéu! Não apadrei o perdão de interno! Ah, pô! Se tu pegas e andas para o suelo e mandas-me para o inferno! Está certo? Ah, isto é um trabalho assiado! Isto está tudo muito bem pensado! Olha, afinal, é na pós, sim! Ah, a gente está para aqui em receados! Ah, Rami! Pensa na ilhança que ela tem para ti! A gente acaba arrematado! Diz a ela, pia andando até a carrinha! A gente está quase espaciados! Adeus! É lá, mas que sorte a minha! Vá! Não tenho que ir agora com a minha sogra acidez! Oh! Ah, e se não fosse aquela herança, tu a havias de ver! Ah, a herança? Ah, tu a percebeu! É sim uma herança muito grande! Oh, é uma herança assiada! E fico-me criando! E fico que a vida é arrematada! Ok! Ora, então, se calhar eu vou contigo! Eu também quero mamar! Ah! Eu não! Eu vou para te ajudar! Ah! Mas mesmo tu! Tu és um bom amigo! E sou! Ei, pá, o Batista! Temos que a fazer! Ei, é verdade! Ficamos de enxergar batata à escola esta tarde! Ei, pá, ela é muito boa pessoa! Imagina! Tem para churra nenhuma passagem! Olha, temos uma desculpa boa! A tua história se deve! Vamos acompanhar! Ah, já está a chamar! Está! Ah, mas ele não atende! Não atende! Então a senhora a falar! Qual senhora? A seguir o Senel, deixe a sua mensagem! Essa senhora já ligou para mim várias vezes! É pá, mas eu assim... Eu não falo bom! Não falas? Homem, eu não estou a falar para ninguém! Homem, eu fico sempre mais enervado! Claro! E gosto de falar, é verdade! E também gosto! Agora a falar assim... Homem, eu não sei o que eu ia dizer! Estás a perceber? Ah, eu vou-te ajudar! Eu vou-te ajudar! Diz assim! Já dou! Já dou! E aí, gente! E aí, Bióla! Diz, Batista, e que tal? Batista, e que tal? Daqui fala o Ramiro! Daqui fala o Ramiro! E o Silveira! E o Silveira! Ué! Ué! Olha! Minha sogra não pode sachar tuas batatas! Não! A gente não pode sachar minha sogra! Não! A gente vai com minha sogra sachar tuas batatas acediado! Homem, não! Não! A gente não tem pachurra pizza cheia! Vamos com minha sogra acediado! E estava já a ver! E estava já a ver que ias-te enervar! Pau, já acabei-pe dizer a verdade! Merda! E aí, Bióla! Ó, Ramiro! Aquilo é a tua sogra que eu estou a ver mal! Não é? Mas já está ligou! Ah, mas não é brincadeira! Estou a ver se sogra já é dupliqueada, é interpliqueada! Ah, e as sogras são como a mão da Silveira! Crescem em qualquer lado! É que mais junta sem meter na interior! Arrancas a parte de cima, mas a raiz fica sempre lá! Volta a mão! Arrancas a parte de cima, mas a raiz fica sempre lá! Arrancas a parte de cima, mas a raiz fica sempre lá! Arrancas a parte de cima, mas a raiz fica sempre lá! Arrancas a parte de cima, mas a raiz fica sempre lá! Arrancas a parte de cima, mas a raiz fica sempre lá! Música Musicando a poesia, poemas de melodia Que se transformam em saudação Este baile incumprimenta, sempre que se apresenta Para cumprir a tradição Esperamos o ambiente que não seja diferente De outros tantos, tantos carnavais Adoramos visitar o vosso belo lugar Que para nós nunca é demais Nosso carnaval é lindo, é tão lindo de viver Ver gente cantando e rindo Só desde o vento para ver Mesas cheias de fartura Para agraciar os artistas São os dias de loucura Em que só há Poesias bonitas Poesias bonitas Poesias bonitas Poesias bonitas A expressão em liberdade É repleta de verdade Pensada antes, antes de dizer É como o nosso intrudo Que se pode fazer tudo Mas sem nunca, nunca ofender Nesta festa dos terreiros Outros foram pioneiros A elevar esta cultura Agora é a nossa vez De trazê-la até vocês E à geração, geração futura Nosso carnaval é lindo É tão lindo de viver Tem gente que canta menino Só mesmo vendo o bagueiro Mesas cheias de fartura Para agradecer os artistas São os dias de loucura É que só há coisas bonitas Pois é bonita Nesta ilha que é festeira Curtimos em brincadeira Que para nós isto é mesmo assim Nossas festas e touradas Com tascas bem aceadas Que nunca vão chegar ao fim Mas levando mais a sério É tão lindo de viver É que só há coisas bonitas Só mesmo vendo o bagueiro Mesas cheias de fartura Para agradecer os artistas São os dias de loucura É que só há coisas bonitas Coisas bonitas Coisas bonitas Coisas bonitas Coisas bonitas Coisas bonitas Sogras Somos sogras Somos lindas, lindas, lindas De matar Sogras 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 Ricas sogras E os germos Que se vão todos lixar O assunto irá começar É uma obra de caridade O Ramiro vai acompanhar Sua sogra A cidade E vão todos eles dar um giro Fazer voltas E manobras Mas olhem que a sogra do Ramiro É tão má Igual Às cobras Sogras Somos sogras Somos lindas, lindas, lindas De matar Sogras Ricas sogras E os germos Que se vão todos lixar Ok, a tua sogra velha Ok, olha Então a tua sogra velha é a janela É, é Hoje aqui no meu Ela é a minha apertadinha É por mãe E era na caixa da carrinha Eu ouvi dizer que ela é assim A minha malcriada Que me disse Foi o António Minha sogra cá nada Não é? Ela é o de uma alma É o alma Então depois que me sou que morrou eu Sim Eu aqui a sou Olha Para o macruz Que Deus me deu Ora, isto é coisa para me dar de uma hora Ah, espero que não Ah, mas isto é só chegar e andar Ok Ah, a minha sogra Vem-me na aula Chega-te para lá A minha sogra é além Eu hoje é que levo a carrinha Para lá Vai que leva a carrinha Ah, que mais que mais é? Olha, o Silveira está-me a ver a cidade Não, Renes Credo E se enjou a que estou-me aqui Oh, Ramiro, raste-parta Ah, a minha sogra Não pode conduzir Não tem casa Tive duas aulas de colo de estrada Dá quanto queira Mas a minha sogra não vai conduzir nada Isso vai dar asneira Vou conduzir sim, senhor Quem é que comprou essa carrinha? Minha sogra comprou Ah Toda a vida ele tem sogra a conduzir E se não tem nada Queres a saber? Porque é isso aqui? É o Glauco Ai, meu Deus Vamos dar um infante Oh, Ramiro Isto não é boa ideia A polícia vai aparecer E vamos os três para a cadeia Não vai aparecer ninguém Vai correr, vai Vai, vai correr Está com a usar Está, está Está, está Está, está Está, está Como é que é? Ei, ei, põe aí Ei, sim, sim, sim Ah, não está trabalhando Vamos Isso Vagarei, acelera Vagarei Vagarei Ei, Jesus Vagarei 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 Deu de mão Ei, ei, é Vagarei Vagarei Ah, Jesus Isso Ah, Jesus Aqui é um quarto Aqui é um quarto Já passou Não é faixa É na faixa de cá 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 Não, não, não Lembra, não Olha lá Olha lá, puso Trava, 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 trava Trava A minha história que chegou. Desfasta, desfasta. Revista em aviatura! É para já. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! O que é que faz aqui esta senhora? Senhora! Senhora, qual senhora? Oh senhora! Esta! Só se entrou o mesmo anorra! Com quem então? Então? Não era ela que estava a conduzir? Ah! Não! Quem estava a conduzir? Era este aqui! Ah, eu? O senhor que a boleia para a cidade! Solta para a carrinha! Estão a brincar com a autoridade? Não, não, não! E a abusar de uma absurdidade? Oh, estou! Ei, senhor! Aqui, já para a minha frente! Oh! O senhor está enganado! Ela que está a abusar da gente! O senhor sabe lá o que eu já penei! Oh, chefe, chefe! Oh, oh! Olha só o que encontrei! Armas! São contrabandistas! Oh, senhor! Isto é uma magnâncias fatal! Ah! Podem ser terroristas! Terroristas! Isto está para desconfiar! Armas químicas! Isto são os gays! Armas químicas! Cuidado! Oh, isso é mijavarde! Nem mais um pi aqui! E a senhora? Diga-me! Como é que se está a sentir? Os senhores já estão a perceber! Estão a fazer uma confusão danada! Ela não sabe o que é que está a dizer! É uma vítima confusa e traumatizada! É a minha sogra! Sou agente! E ela vai acidar com a gente! Oh, chefe! Encontrei mais isto! Oh, isso é! Muito bom! E tem um cheiro bem potente! Oh! Oh! Grande Jesus Cristo! Isto é aguardente! Não! 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 Agora aí é! 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 Se chegou! Isto é aguardente e foi acabado de fazer! Ainda está quente! Está quente! Está quente! Está quente! Ei! 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 Que tal? É! Fenomenal! Nunca provei nada igual! Nem aprovei! Nem queres! Vamos apreender aguardente! Oh! Senhor! Não acredito! Mesmo... Estão a enjoar aguardente que tomba! Ah! Se nota-se! Deve ter sido uma festa da rouba! Oh! Completamente embriagado! Embriagado? Chefe! Vou ser condenados! Claro! Vamos para a esquadra imediatamente! Os dois já à minha frente! Homem! Estes pessoas não percebem! Estão a ver a coisa a ficar feia! Homem! Eles é que bebem! E a gente é que vai para a cadeia! Olha também que um senhor não sabe mis! Mis? Não, não! Aguardente! É! Aguardente de Amis! Que é parecido com Anis! O senhor não percebe nada! Sogras! Somos sogras! Somos lindas, lindas, lindas de matar! Sogras! Ricas sogras! E os erros que se valem todos de chão! Alá, puça! Eu estava aferto de explorar naquela máquina de balão! Olha! Viemos de carro de puça para a cidade! Nunca está lá a verandado! Foi melhor que vir no quarto de praça! Ainda por cima foi de graça! Mas polícias inteligentes! Olha que foi um quieto ação! Pois perceberem que estávamos indo soente! Olha! A gente não bela, Aguardente! É verdade! Não acusámos de acolo no balão! Eles não tinham nada para prender a gente! Pois! Mas tua sogra vinha a conduzou! E pronto! E fiz um choradinho! E lá deixaram-nos sair! Ai! Tanto quentei para dar! E ninguém para receber! Ai! Que valor foste tu, Silveira! Falaste muito bom! Hã? Um engenho! Só o de engenheira! Pronto! É aquilo que a gente tem! Se tivesse um engenho assim aciar! Hã? Olha! Estava arrematado! Ai! Minha sogra se tem ficado! Não se tinha perdido nada! Se tivesse um engenho assim aciar! Ai! Que fungeroso! Ah! A senhora é igual ao lado Ramiro! O Ramiro! O Ramiro engeu a cotomba! Não tem nada a ver! É! Só eu é que engeu! Ah! Se tivesse uma bomba! Tu a havias de ver! Olha! O que é que precisa de mim? Qual é a próxima volta? Olha! Vamos dar pipocas às pombas do jardim! Uau! Vai-me dar outro infante! A gente não pode perder tempo assim! Isso não é importante! Mas para mim é! Ah! Pronto! Então devemos fazer aquilo que a tua sogra quer! Sirveira! Minha sogra conduziu sem saber! Andámos mais nas valetas do que no caminho! É verdade! A polícia queria nos dar as trombas! Fomos à esquadra responder! Para vir aqui ao jardim dar pipocas às pombas! É lá! Onde estou ficado a sefatar! Mais estúpido é impossível! O que é que eu hei de fazer à minha vida? Oh! Oh Ramiro! Tu és um insensível! A tua sogra até que é uma querida! Pronto! Das pombas vamos tratar! Que é o mais importante que se pode fazer! Ai! Tanto quem tem para dar! E ninguém para receber! Ai é! Ei! Estás-te a fazer o pão e Silveira? A herança é esta que vai mamar! Oh Ramiro! Não! Isto dessa maneira! Já te viste? Eu estou aqui para mamar! Para te ajudar! Olha aí! Qual é a próxima volta a fazer? Deixa-me ver! Vamos ao banco levantar dinheiro para medicamentos comprar! Então vamos lá! Primeira! Que o banco está quase a fechar! E a minha sogra é de brincar com as pombas! Quanto calha! Oh Ramiro! A senha tens que terá para a gente esperar para a nossa velha! Nessa casa! Nessa vermelha tem aí! Oh! Mestre! Qual é o número que está? Está no três! Ah, eu estou eu! É o quatrocentos e quarenta! É o ombro! A gente vai ficar aqui mais de um mês! É o tempo preciso! Em medicamentos tenho que comprar! Ok! Ah, não vou perder os boas! Ah, mestre! Isso não dá para acelerar! Olha, o senhor vai ter que esperar! Isto são as regras do banco! Vai ter que o guardar! Isso vai demorar muito, senhor! Estou com essa senhora de idade! Estamos! Faça favor! A senhora tem pioridade! Pioridade, pois! Ela é mais velha que eu! Tem pioridade! Estás na rima não é assim que se diz! Isto é PRI! Calce! Calce! PRI! Prioridade! Tem logo prioridade no atendimento! Nem precisavam ter trato de sangue! Em que posso ajudar? Olha, eu quero levantar! Olha, tem que ir ali ao cofre de pescoar! Olha, traga aqui nessa saca para não espalhar! Palsaca! Ouça! Eles estão a cartar! Pá! Para dentro da saca! Não tem dinheiro! Depois dizem que os bancos não têm dinheiro! Ah, tem dinheiro! Vem aí! Vem aí! Desfaz-se! Tanto dinheiro eu nunca vi! Ainda bom que somos parentes! Não penso que isso é para ti! Queres-me lá para a Madonna dos Dentes? Isto aqui é tudo para medicamentos! Tanto que tem para receber e ninguém para dar! Posso um dinheiro para cá? Seu assalto! Posso para cá? Posso para cá? Outro dia para ter ficado a se faltar! Que antiga lote! Desculpe! É a primeira vez que estou a se assaltar! Oh, amigo! Está calado! Calado o coi! Estou farto disso! A minha sogra manda-me calar! O ladrão manda-me calar! Tu mandas-me calar! Ok, mas ninguém me manda calar! Calou! Esmulhou! Sim, senhor! Olha a polícia! Daqui fala a polícia para o ladrão! Tu estás secado! Larga já o dinheiro da mão! Não vais ser apanhado! Ah, polícia! Gente! O que é que eu faço para eles? Tu não és ladrão! Então desenrasca-te! Para vocês tentarem entrar, eu me mato-te cada vez! Ok, ok! A gente não vai entrar! E que tal se tu é que saís? Mamá! Vocês começam logo aos teís! Ó meu bem! Isto é assim! Isto vai ter que ter um fim! Eu não vou ficar aqui a estar toda por causa de ti! Eu tenho dourada à porta de casa! E eu quero sair a horas! A minha mulher já tem lá umas asinhas na brasa! Isto não é para muitas morras! Temos aqui uma operação gigantesca! Mas vamos esquecer esse mal-entendido e ficamos todos felizes! Tu até podes ir à minha casa, bela fresca! Como se nada tivesse acontecido! O que é que tu me dizes? Eu vou pensar nessa ideia! Então pensa depressa e sai às quatro e meia! Over! A gente vai-lhe atacar! Ok! Mas tu tens que o distrair! Que é para ele depois poder agarrar! Ok! Vou-lhe distrair! Já sei! E vou-lhe inoptizar! E vou-lhe inoptizar! Não! Queres dizer hipnotizar, não é? Sim! Mas tu sabes hipnotizar! Homem já viu na televisão! É só fazer assim com a mão e os fico logo a dormir em pé! Esses gajos chamam-me fraguinhos! É o meu! E vou-lhe fazer... Fazer coisas tolas! Vê, vê, vê! Vê só como é! É só gente tola que faz isso! Ouve os meus olhos! Olha para a minha voz! Ouve os meus olhos! Olha para a minha voz! Quando bater palmas vais ficar inoptizar! E quando bater outra vez ficas desinoptizar! Agora estás inoptizar! Agora estás cheio de frio! Estás cheio de frio! Cheio de frio! Agora tens calor! Estás cheio de calor! Cheio de calor! Cheio de calor! Cheio de calor! És uma galinha! Então és uma galinha! És uma galinha! Uma galinha! Não! Não estás inoptizar! Claro que não! Não deu certo! Filha da mãe! Ah não! Já tenho apostola! Já tenho apostola! Estou-te a 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 apostola para cá se não me matem a tua amiguinha! E tu? E tu largou-te a mão? Se não, eu dou-te-te-ra e mesmo! Ah, não! Não me tira aqui, não! A minha sogra! Eu estou sabendo! Oh, não, não, não! Deixaste cair a saca! Olha, a junta! Eu vou aguentar a faca! Polícia! Como que, então, vocês outra vez? Desta vez é que vão para a prisão! Mas a gente perdeu o ladrão! Saiam todos os refãs! Mindes estes dois ladrões! Ai, senhora! Ai, não, não! Ai, não, não! Ah, mas me ladrões! Me ladrões, acabou! Acabou de escapar! Ah, uma outra vez estes dois telarões! Oh, que dia é para ter ficado a se fatar! Anda para aqui! Deixa-me! Anda para aqui! Olha este aqui com o ladrão! Olha que estava armado! Ele até aqui para a prisão! Quero apresentar a queixa contra a satia! Queixa? Ela tentou-me matar! Muito espancadarilho! Para! Então, evite-me o senhor! De uma vez! Largue-me já, se faz favor! Ora que eu vou tirar a sua identificação e vai ter que me acompanhar! Mas olha que é o ladrão! Não! O meu dinheiro quis roubar! Então, senhor guarda! Sim! Eu posso-me andar? Sim, sim! Podes ir! Podes-se embora já! Ah, mas a nossa justiça é uma distesa! Quer dizer! O ladrão vai-se embora! Então, a que vai à presa? Já devia ter sido a primeira vez! Hã? Deixa andar esse demônio! Graças a Deus! Oh, Ramiro! Os parentes são importantes! Os parentes são importantes! Não podemos já ler! E o que é um pneu é estes coitados! Pô, hoje eu estou sempre a ouvir a voz da Maria dos Santos! Pensa na herança que ela tem para ti! Pensa! A gente fica arrematado! A gente ficava arrematado! Eu preciso mesmo dela! E eu também! Olha, já sei o que é que vou fazer! Diz! Ok? Ok! Ah, sua gente! Ok! Sua gente! Sim, sim, sim! Ahm! Talvez a gente se possa resolver! Diga-me! O senhor gostou daquela água ardente! Oh! A melhor que eu já bebi! Eu bebia daquela toda a hora! Então, se a gente arranjasse mais para si! E deixava a minha sogrinha embora e a gente! É porque ela tem que ir à farmácia! Ela está muito doente! Ah, coitadinho! Eu hoje estou entourado! Oh! Isso vem mesmo a calhar! Ok! Eu sou mesmo certudo! Então, o senhor que diga a morada que depois eu passo lá! Eu até me deixo o couro e tudo! O couro? Não, não! O invidion! É ministro! Aguardente! Aguardente! Aguardente com! Sogras… Somos sogras Somos dicas, lindas dicas de matar! Sogras Ricas sogras e os erros que se vão todos o bichão Uau! Está na farmácia para demorar? Já estou a ficar cheio de fome. Já tenho muitos medicamentos para comprar. Vamos ir. Silveira, vamos o seguinte. O Romero também está aqui. Já me tínhamos esquecido que ele tinha vindo. Eu cá nunca vi. Eu ainda estou para perceber o que é que a minha filha viu em ti. Também a minha sogra está sempre a falar mal de mim. Eu também sou um humano como as pessoas. Eu não sou assim tanto ruim. Eu também tenho coisas boas. É porque sou assim. É porque sou assim. Ei! O que é que aconteceu? Se é para matar a minha sogra quem mata sou eu. Calma! Mas que ela está a desfalecer. Não há aqui ninguém que nos acuda. Espera, vou à farmácia pedir ajuda. A quem? Minha sogra, o que eu assinei para vê-la assim estendida? Estou a bater um número. Ramiro, a farmácia está fechada. Boas? Já passa das seis horas. Ela está a ficar bem recheada. Está. Epá, estou a bolsa de que a vivos quarto. Pois. Ora, liga para o A512. Qual é o número de A512? É o A519. 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 Liga, liga. Está. Minha sogra acabou de esmeia. Você quer uma pizza? Sim. Mas minha sogra está caída ao pé de mim. Eu estou a perceber. Eu posso perguntar a ela, mas eu acho que ela agora não é que é que moi. Eu amo esse hospital a lhes parar. Nós estou a perguntar se ela é que é pizza. A de segredo eu acho que fica mais barato. Oh! E a Coca-Cola é de graça. Então manda vim. Se é para a desgraça, é para a desgraça. Oh! A ambulância daqui a 20 minutos está cá. Ei. Ei. O que é? A ambulância daqui a 20 minutos está cá. Nós vão trazer pizza para a gente. Oh, Ramiro. Tu queraste a marcar o número de freio? Qual? Hoje eu também não sei. Agora vamos ter que fazer os primeiros que correm sem ela. Ora, vais ter que fazer respiração boca a boca, Ramiro. Metei a minha boca na boca dela. Antes levantou-se. Oh! E vou-te a atrair a minha mulóia. A mulóia. A mulóia. Se a minha Maria de João de Chobué. E vou-te a fazer isso aqui no meio da rua. Tu é que podes fazer? Eu! A sogra é tua. Tu vai deixar ela morrer? Talvez. Oh! Mas temos que falar para o hospital. Ela não pode ficar aqui na rua. Oh! Mas isso é um peso virtual. Isto vai levantar só de grua. Oh! Oh! Mas o hospital está mesmo aqui perto. Se a gente tivesse, olha, um carrinho de mão. Paz! A gente chegava lá. Ei, pá! Os médicos são mesmo espertos. O que é? Eu acho que encontrarão a solução. Não, mas estou despasta de cá. Eu acho que não estás a fomear. Já está! Olha! Tem rodas! Dá para empurrar! Oh, Ramiro! Um gajo só de lixo! Oh, mãe! Então se tu és uma ideia melhor diz! Não está isto além? Está entre o Luís Fábio! Não, não, não. Não quero-te uma coisa além. O que é aqui? O que é que é mesmo? Aí, bem! Ah, mestre! Isto não voa! Levanta! Levanta! Ah! Sou um peso morto! Ah! Para ver se só que não vai para a cabeça! É! Epá! Eu acho que mesmo assim ela estava a ficar gelada. Era melhor sair casalhada. Ah, o cara não tira uma casaca! Espera! Já sei! Pronto! Já veio o Luís Forro! Ok! Ok! Mas está bom! 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 Ah, mas não, não! Não és que ela simpela! Vai-se focoar! É o que eu queria! Oh, me deixe isto para outro dia! Ah, mas então a gente faz aqui uma janelinha! Ok! Pronto! Olha que lindinha! Toma de jandar! Siga! Sogras! Somos sogras! Somos lindas, lindas, lindas de matar! Sogras! Ricas sogras! E os erros que se vão todos em chão! Ah! Era logo ali! Logo ali! Espera! Esqueci de desencarar-se, pois! Calço! Ah! Ih! Já aguentei! Aguente! Ah! É bom! Trabalhando com a reluxa! Tens! Homem! Trabalhando com a reluxa! Ou menos! Estou à sogra e tenho que perder peso! Ramiro, still or us? Ah! O que é que eu disse? Ah! Isto em espanhol está a dizer que hoje o prato de dia é lume de porco com nanás! Oh! Sogra do Ramiro à triagem! Ah! Não! Ah! Ah! Isso é só cheguei a andar! É rápido! E aí! Como é que estou a passar? E... Já cheguei à porta? Não! Não! Acorda-se! Acorda-se! Só mais um bocadinho! Só mais um bocadinho! Só mais um bocadinho! Não! Não, não! Não! Temos que fui aqui para proviciar! E também, para dizer a verdade, estávamos a pouca distância! Ah! Coitado! Aconteceu uma desgraça, senhora Nostino! Peraí! Alamosca acolou de manhã, começou para as de leite, põe um coço, vim do Porto que ela bebe dois dias de manhã e põe-vos, eu no paracismo! Pássio, e vocês a vieram em Berroa, não a chamaram-me um Iblonza? Não, a chamámos, mas ela estava avariada. Pronto, também viemos andando, mas não gostou nada. Espera aí. Oh, mas que tal? Oh, mas afinal não é que tão bom! Ora, pegar em mim, levar-me logo para o quartinho, perguntar o que é que eu estava a sentir. Eu disse que estava cansado, tinha acartado um caixão de luz. Ora, meter atenção, disseram que o coração estava acelerado. Hã? É onde? Não cagasse! E pensava que tinha chegado a minha ouro! Ora, enfiar-me essas pessoas no grosso e mandar-me esperar aqui fora. Ah, pai, a tua sogra, onde é que ela está? Sei lá, nunca mais a vi. Deve estar aí para dentro. Deve estar a ser operada. Nós estão fazendo táxi, aí ela. E cá estão sem saber de nada. Acho que eles fazem táxis. Táxis. Eles depois vêm cá chamar. Ah é? É, eles chamem. Eles chamem. Ah, eles chamem. Isto é que esperar. Chama. Está bom. E só os pelo menos nasceu. É verdade. Está bom. Também há dias que chove e outros que não. A senhora não tem uma pulseira? Está à espera de alguém? Tinho. Ah, estou à espera do meu marido ser atingir. Ah, mesmo tem dias que uma pessoa fica aqui seco de esperança. Tem dias que é demais. É demais. Ah. Não sei mais então onde é que está. Não é marido? É aquela letra. Oh senhora! Oh senhora! Ah! Ele está-se a aguentar! Ele está-se a aguentar! Olha, graças a Deus, não está muito ruim. Não está ruim, pronto. Pelo menos não está a cramar que se mantenha assim. Ah, puta de Deus! Já esteve bem pienso. Ele está com as cores boas? Está, está, está. Está-te entiadinho, está, está-te entiadinho, está. Pois está com a boca aberta, mas pronto, tanto tempo aqui. Ah, Jesus! Olha, vocês sabem uma coisa? Diga-se, garoto. Ainda veja a hora de pegar e andar daqui para fora. Ah, pô, o senhor deve ter muitos que fazer em casa. Credo, senhor. Deixa-me juntar ao longo. Aí! Ah, se a feijão já pegou o fundo? Olha, eu vou saber dela, que eu estou a achar muita demora. Despaixa-te, depois vocês não se veem melhor, não? É melhor. Nossa, mas já agora, diga-me uma coisa. Qual foi a cor da pulseira que deram ao seu marido? A marido? Sim. Deram uma pulseira verde. Verde? Ah, vai ficar para ali esquece aí. Já está? É o homem! Minha sogra desapareceu! O que aconteceu? Será que viram os homens de planta amarela? Levá-la no Bado Luís Porto a Forra? É o homem! Dessa maneira, eu vou passar o Rafael! O que é? O que é? Minha mulher ligou. O que é que eu digo agora? Epá, tu eu não sei. É por mim e vou-me embora. Ei, 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 ei. Aqui é ao pé de mim. Eu não a meti para o Luís sozinho. Eu vou-me ter em outra voz. Ok. Marido Jones! Ramiro, onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Com a tua mãe? Eu estou com a minha mãe! Não! Com a minha sogra! Eu estou com a sogra do Siveiras! Há que antes que a sogra do Siveira morreu! Oh, Brito Jones! Está com a tua mãe! É, é... Com todos vocês devem estar. Ela chegou a casa agora. O quarto de Luís vai deixá-la cá. O que é que se passou? O que é que se passou? Ah... Olá, Talazar! Não, não, não! Ainda bem! Ainda bem! Ainda bem! O quarto de Luís foi deixá-la à tua mãe! É que de repente ainda a levavam para a reciclagem e faziam a sogra nova! Ah, ué! O quê? Olha, Marido Jones, eu acho que ela queria ir a apanhar o quarto da carreira e enganou-se a apanhar o quarto de Luís! É? E eu agora vou ter que lavá-la de mangueira! Ela está enjoada e cheia de bicho! Ramiro! Ramiro! Oh, Ramiro! Olha para mim! Tu vai para casa já! A gente precisa conversar! Eu acho que isso é o princípio de fim do nosso casamento! E isso vai dar um disforço! Um disforço! Mara, mas... Mara, tu só é um disforço! Mas a gente... A gente está-se tanto bom! Tu... Tu... Tu não disforces de mim! Disforça de tua mão! Mas fala-te tudo certo! Vamos! Tu sabes como é que é as mulheres? Elas fazem... Chegas a casa, dás um canado de leite e um dano cake e pronto! Mas eu não tenho culpa de nada! Mara, tu só, antes das-me uma coisa, ela está assim muito chateada! Chateada? E de maneira? Ela diz agora que é herança! A posses ver! Alô! Isso não se faz a ninguém! Alô! Alô! Ela tinha tanto para dar e estava aqui para receber-se! Eu tenho que mostrar a ela que eu ao menos parece que gosto dela! Ah, já sei! Isto nunca falha! Marito João! O que é? Passa aí tua mão! O que é que tu conheces? Minha... Minha sogra! O que foi? Tu és o ar que respires! Tu és o papo suique que come de manhã com manteiga! Tu és o Zagol que faz andar o metrátor! Tu és o sol e a chuva que... Oh! Desligueu! Um beijo pra ti! 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 A história está contada por agora é só isto! E mais nada! 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 Um beijo pra ti! 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 Um beijo pra ti Obrigado a todos vós Obrigado a todos vós Mas temos que vos deixar Quando puder ser Tivemos de voltar Pois a gente não vai esquecer Este momento feliz Foi mesmo realidade Um dia teremos esta alegria De lembrar com saudade Mais uma vez o nosso obrigado Já com os vossos corações Todas as retornações Com coroa aqui divina Todas as nossas vidas Todas as nossas vidas Esta força despedida Já mais será esquecida Já mais será esquecida Desde o nosso carnaval Este nosso carnaval Entrinhando em todos nós Vem de tempos idos E de tempos vividos Dos nossos pais Dos nossos amores Por isso dizendo adeus Por isso dizendo adeus Ficamos por um instante Pensando no irmão E em que a solução Foi a ser imigrante Foi a descer imigrante E a bailar para a terra Por isso dizendo adeus Já com os nossos corações Já com os nossos corações É dar nossa despedida Já mais será esquecida Já mais será esquecida O que aconteceu? O que aconteceu? Se algum dia E sem hesitar Poderão sempre nos visitar No Porto Judeu E sem hesitar Agora é toda a nossa vida Vida a nossa despedida Jamais será esquecida Tudo o que aconteceu Seu diabo dia E sem hesitar Poderão sempre nos visitar No Porto Judeu 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 Tchau, tchau. . 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